Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, estamos aqui no apiário número 8 para fazer a última retirada de mel da temporada 2020 e 2021 porque aqui na nossa região a temporada do mel começa em outubro e acaba em fevereiro então estamos em fevereiro, hoje é dia 4 de fevereiro então a gente vai tirar o mel da oitava apiária é a última tirada do mel dessa temporada aí depois a gente volta novamente em outubro de 2021 hoje dia 4 de fevereiro de 2021 o que não farta aqui é muriçoca, gente mas daqui a pouco o que não vai faltar vai ser abelha aqui tem umas bravas, aqui tem umas que não é brinquedo não, pessoal aqui tem umas que se o menino não for corajoso, corre as mãos enchem de ferrão eu uso duas latex duas luvas latex e atravessa, tem hora que atravessa o ferrão ainda mas tá bom o importante é tirar um pouquinho de mel então vamos pro crime né matar dentro coloquei o celular pra filmar, pessoal de repente ele pode virar aqui na tela aqui mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui só não posso erguer a cabeça muito ué Lui parece que foi embora, B foi não ele já carregou fumaça na brava já essa aí não, essa aí tá vazia essa aí foi embora, abandonou vou largar esse balde aqui que não vai encher essas duas caixas aí não vai dar um balde pode ir na de cima lá Lui vamos pegar até de cima pra baixo soltamos a cobertura pro chão será que tem a B, pessoal? dá uma olhada dá uma olhada aqui já vem ferroando, as bichas estão no veneno pega eu não, minha filha roxinha também, hein Lui é aqui mesmo? mas você amarrou tudo de jeito aí é amarrado, é amarrado mesmo, hein fumado, vamos trabalhar junto ó, eu trouxe um paninho tem aqui tem, então deixa isso no meu bolso eles estão meio quietos será que está soltando enxame? vamos descobrir já é, Lui mas não não tem mel mais mesmo é só isso aqui, ó mas é a última tirada, né vamos ter que levar o que tem a par de barra deixa pra elas comerem ó, o perculadinho, pessoal, ó eu não uso cachilho nas melgueiras ainda mas eu acho que, acredito, se Deus quiser esse ano eu vou pôr tô vendo, ó uma centrífuga, um local pra vir trabalhar certinho, que tem que ter, hein senão senão é difícil vai tudo perculadinho que tem, Lui mas vai ter umas aí que vai tá cheia é, vai que ela tem tela excluidora, né mas achei que elas iam tá mais braba por ser o último mel delas achei que elas iam tá mais defensiva é, mas talvez nós se engana talvez essa tá vazia e a outra lá tá cheia, né mas o que der tá bem-vindo Deus abençoe que que sempre dê pra todos, né aí, vamos fechar fechou o bom é que a rainha não vem pra cima não tem perigo de matar a rainha você cobre aí, Lui? por quê? não, não, ela é assim mesmo desde quando nós começamos a mexer era assim você que cobra aí veda que eu vou pra outra esse é o apiário número 8 esse aqui é um colega nosso que parou de cuidar faz uns 10 anos que ele não mexia aí eu conversando com o menino dele menino, né homem formado a gente fala menino que tem esse detalhe, né a gente que é pai fala menino não tem nada de menino não é homem barbudo já casado e e aí conversando a gente tá cuidando pra isso aqui da das colmeias é bom a gente ter esses amigos, né essa daqui tá um pouco mais ajeitadinha tem pouco favo, Lui? Matão coisa aqui em cima vou tirar um ou dois daqui na verdade eu tinha que tirar assim pra tirar vamos ver se saiu fácil é, não vai fazer mais mel acabou a temporada olha que mel bonito tá bom hoje, hein não vai fazer mais ó pessoal não tem muito mel, mas as favas que tem tá tudo operculadinho ó, tem alguns no meio que não tá operculado cem por cento, mas na verdade não tem nem mel ó, esse que não tá operculado nem não é pessoal coisa linda ó, olha que bonito ó chique demais é meio rapidão que tem 12 caixas pra abrir só 12 não, só mais 10, já abriu, já abriu duas bom, você traz o fólio é, se tiver tudo assim tá de boa se tiver tudo assim tá cheio de bola, tem uma caixa aqui que a gente tem que arrumar ela, ela tá bem podrona, mas dá pra tá consertada nela aqui é nervoso pessoal, essa caixa aqui, essa caixa aqui eu falo pra vocês, essa caixa aqui dá medo de mexer nela bicho é nervosa hein é, pior que não tem não não Luiz, essa tava só pra você ver só, naquele dia que não havia tirado aqui tava até na tampa de mel mas sabe o que aconteceu ó, é a tampa lá que ele fala onde teve, mas é o que aconteceu, essa chuvarada ela comeu mel ó essa é uma das brabas né Luiz e eu jurava que a gente tá um veneno o tempo formando pra chuva é que benção a tela excluidor de rainha é bom por causa disso pessoal ó, você tira o mel ó, tudo percoladinho aonde tem mel né, porque o resto do favo tá vazio aonde vocês não vê que tá o percolado tá vazio ó começando tem um néctar no fundo, mas é que elas comeram é que não tem néctar mais pra recolher não é, o favo vazio vazio é Luiz, hoje vai dar pra fazer o que eu falei pra você vai tirar os dois baldes e depois ainda uma vez só pra lá o meu irmão ele sempre largava eu tirando o mel aqui pessoal, na época que dá muito mel e vai lá no carro, leva o balde e pega o outro pra trazer hoje não vai precisar não hoje um balde vai dar pra fazer muita coisa três caixas coube no balde, vai caber mais um pouco outra vez que não atirou, só essa aqui deu um balde Luiz não, nós vamos agora é a última tirada Luiz aí depois que não acabar os outros tem mais sete é pior pra abrir né no caso eu e você só mais dois né, os outros eu abro sozinho aí na hora que acabar de abrir tudo nós vamos tirar um domingo pra quando é passar a piara por a piara dando uma cortada nas nas folhas dando uma ajeitada nas caixas tem que ir devagarzinho né, tem que ir ajeitando já pra outubro né pode ir pro nomear da frente leva o balde pra lá porque se nós largar tudo pra outubro de novo igual ficou esse anel aqui pelo amor de Deus nós sofreu pessoal com essa hein é que nós pegou já tarde né mas nós teve que vir duas vezes aqui uma vez nós veio pra achar as caixas outra vez nós veio pra limpar aí depois nós veio pra tirar mel três aí a primeira tirada de mel nós sofreu porque tava o mel cristalizando já né vamos pegar ele lá pra cá ah mas eu acho que nós podíamos encher esse balde aqui Luís vou levar o balde cheio pra lá não vamos terminar de encher aqui perdoa o barulho aí pessoal mas é normal nós quer abrir essas caixas pra não ir embora pelo jeito que tá vazia não tem alguma coisinha mas quase nada mas tem né então se tem tem que tirar é a última temporada não 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 adianta vamos jogar na hora que nós for chegando essa caixa aqui tá com caixão em cima não é não é uma melgueira é um melgueirão coloca ele aqui dentro do outro balde pra mim já começaram a puxar pó lá em pessoal é sinal que acabou o néctar eu tô estranhando essas abeias aqui que elas tão tão boba hoje né legal aquela cara braba lá que teve tem uma mel vai que favinho bonito é igual aqueles vídeos que os cara coi nas árvores lá ó branquinho pessoal ó aí quatro caixas de um balde de 18 litros aí a gente põe e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai opa não 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 aí você destampou vamos pegar lá do final pra frente agora Luiz são 12 pessoal a gente abriu quase na mão da última lá é aí pega lá pra cá vem vem trazendo o balde é né vai no final com o balde vazio vem voltando enchendo que eu acredito que que não vai dar meio desse não quer que é 50 aqui essa é braba pessoal tá até quase caindo mas né vamos para as outras da frente tem mais duas aqui ah tem quatro caixas aqui depois tem mais duas lá em cima então tem seis caixas pra não abrir aqui pro outro cobra de barro desses ó aqui ainda tá sujo pessoal tá difícil de andar aqui ó esperar meu irmão fazer a fumacinha que senão tem a boia do lado do lado é que tá feio vamos ver como é que vai tá é tem alguma coisinha muita coisa não vai ter deixa isso aqui vamos tirar o que tá lá em cima primeiro aqui é é o que tem tá operculado ó pessoal operculadinho é aqui tem que limpar pra ficar caindo cisco dentro do mel aí não é terra né cisco ou foia verde bom fora essa aqui falta mais cinco quatro aqui não três aqui e duas lá no no carreador é cisco da minha cabeça aqui ó 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 mas essa beia entrou esse ano o dia que nós vem fazer a limpeza a primeira abertura é não jogo pouco mas a primeira abertura que nós fizemos nela aqui lembra só tinha favo na parte de baixo aí eu até deixei ela sem 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 tela excluidor quando eu vim mexer outra vez tava cheia meu eu falei louco aí eu coloquei tela excluidor aí deixa eu fechar aí deixa eu fechar pra não sair cisco bem aqui acabou vou fechar elas tão agressiva pessoal agressiva não tão defensiva mas elas tão solo tão parece tão parece parece que não dormiram elas não tão esperta igual eu filmei esses dias pra trás aí postei pra vocês aí agressividade total elas tão agressiva mas não aquela agressividade doida de querer comer a gente vivo hoje elas tão defensiva mas tá normal olha só embaixo que bonito eu vou deixar pra elas comer aquele ali embaixo olha só pessoal que coisa linda olha dá uma olhada pra vocês verem isso olha dá uma olhada pra vocês verem isso 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 olha dá uma olhada pra vocês verem isso olha dá uma olhada pra vocês verem isso ó lindo olha isso aqui então esse nem se fala que coisa linda olha quando você não coloca cachilho pessoal o favo dá grosso olha a grossura dos favos enorme depende o cara fala, tá tirando um pouquinho de favo pouco favo, mas essas cachas aqui quando elas enchem elas não estão cheias quando elas enchem igual tive esses dias eu não filmei elas costumam dar de 10 a 12 quilos por caixa, sossegadinho em líquido agora hoje não hoje as 12 caixas aqui se der a média aí de 2 quilos por caixa é muito mas tá bom olha cada favo lá embaixo branquinho é mas vê aí o jeito que fica melhor aí vai demorar a voltar agora nós tínhamos abrido o caminho aqui por cima pessoal a entrada era aqui mas é um morro para subir e para descer aí nós descobrimos o que sai para baixo que é mais fácil na lavoura aí nós mudamos o trajeto você fez fumaça nessa Luiz? feio né? essa é uma bem cruel pessoal aqui não tem muito dó não aqui eu não posso falar que ela é agressiva não, aqui eu tenho que falar que ela é é louca essa ela gosta de pegar mesmo vamos ver se tem alguma coisa se não tiver nada nós já fecha e tchau mas tem alguma coisa assim é o trem agressiva foi? você jogou sim eu vi você jogando é não sim mas é uma última vez ela comeu nós tanto que o nosso plano hoje era largar ela por último pro final estamos tirando já tem mais uma ali ó perculadinho pessoal lindo esse ano não deu mel escuro bom se bem já faz alguns anos que não tem cana na nossa região ainda tem umas 8 ou outras aí mas é pouca mas aí a cana é cortada em junho então nessa época de fevereiro não dá mel escuro mesmo mas ano passado sei lá a florada escureceu um pouco o mel esse ano não esse ano só deu o mel clarinho só que atrasou esse ano pessoal a gente começa a tirar em outubro novembro dezembro janeiro acaba né e esse ano nós estamos tirando em fevereiro ó o novembro não deu nada novembro não deu nada esse ano passado essa temporada mas compensou o mês de fevereiro meio de dezembro também ano passado retrasado não foi aquilo não esse ano já rendeu bastante finalzinho de dezembro começou dia 18 mas tirou umas tiradas boas olha que bonito vou perculadinho ó ó lindo falei que não ia dar meio barra já tá passando de meio já aí tem que chegar em casa pessoal colocar aqui em cima de uma peneira no na mesa desoporculadora deixar tudo escorrer separar as abeias separar a cera separar o mel pra domingo derreter a cera também pra eu não tenho o o cilindro ainda de opercular é fazer a cera ou violada não mas eu tenho um colega que eu troco com ele eu dou a a cera ele me dá 50% de cera ou violada depois pra mim já vale a pena já pode ir lá na outra ferroada ferroada eu não levei nenhuma hoje não mas porque tá com roupa própria pra não levar né essa costuma não ter nada não Luiz olha lá tá vazia ó é uma parte de baixo tá lotada uma parte de baixo é delas comer né pessoal a gente tem que ter nossa consciência agora agora tem que parar então vamos é agora começou a aparecer a B nesse caixa é tem mais duas pra não encarar é Luiz mas aqui entre cera e mel não dá 30kg tá tô levando os dois baldes aí tem mais duas pra abrir se as outras duas der igual a essas aqui é se der se der 20kg de líquido é muito mas tá bom ixi 20kg de mel é bom demais junto com o restinho que a gente tem lá guardado e Luiz nós tem que levar esses cachilhos pra limpar hein tem bastante hein vamos ter que vir um dia pra isso o que que tem pra levar aí Luiz vai se matando né porra gente ó o homem morrendo vou levar o bardinho você leva o bardo maior você acha o cara deu um tombaço ali que quase arrebentou foi ele e o fole tudo junto vai ter que tomar cascavel pessoal beira de mato com plantação é um remédio pra elas ainda é um úmido aqui ó tá barro elas gostam de lugar úmido ó as poças de água tem que tomar muito cuidado hoje tá de boas a via sol raiando raiando não né se pondo né normal caipira do sítio é assim mesmo pessoal fala tudo errado troca tudo confunde tudo aí vem a normal então aí tem o apiaro 7 o apiaro 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 só que é assim total de caixa produtiva é 58 dos 8 apiaro os 2 maiores é o 3 o 7 e o 8 que nós estamos tirando tem apiaro que é só 2 caixas aí o pessoal fala é mas por que isso? por que não colocou essas 2 caixas no apiaro 2? é porque foi assim o apiaro 1 eu tinha 6 caixas por final ficou 5 uma não sei se foi tatu alguma coisa derrubou e comeu é meu apiaro quando eu comecei em 2005 meu primeiro apiaro o segundo tem 20 caixas mas não tá as 20 cheias acho que tem 11 produzindo que é de só ser eu e meu irmão que tamo aqui o apiaro 3 eu comprei esse ano de uma cidade vizinha e trouxe pra cá pro meu sítio ela tem eu acho que 9 caixas produzidas e tem umas 9 aí o apiaro 4 só tem 2 que é de um colega o apiaro 5 só tem 4 que é de um colega e assim por diante o apiaro 6 só tem 1 esse é o 8 e o 7 tem 12 caixas mas também não tá produzindo mais as 12 andou algumas abandonando a caixa você vai levar pro lado de fora coloca tudo pra trás essas coisas aí cabem tem espaço aí no meio pessoal eu vou deixar o vídeo pausar sozinho tá agora nós vamos encarar um barro vou encarar um barro aqui na frente vou dar uns espirros normal tô engripado não é covid não o poçante é velho mas tem vídeo eletrônico agora vamos ver se nós não vamos atolar porque tem um barreiro nervoso aqui na frente tem um barreiro nervoso e olha o mato que tá encarando olha se é isso que eu consegui ver tá olhada você não vê nada só mato coloinhão bruto ali na frente tem um barrinho meio pesado pra passar mas nós vem e nós volta se Deus quiser Deus é maravilhoso nós vamos voltar é pessoal não vou ficar filmando não vocês vão ver o volante aí mesmo nós tem mais duas caixas pra abrir pra não ir embora vamos ver então onde o vídeo vai tamo junto aí seja o que Deus quiser olha o barreiro foi isso não mano foi debaixo não foi ah passou meu tanque opa 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 tem 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 mas meio complicadinho ui pessoal que barro que barro é que barro